Ei, você gostaria de dominar de uma vez por todas todas as práticas envolvidas na extração de ouro manual de maneira rápida e bem simples, sem importar o seu nível de conhecimento e muito menos se você já garipou ou não alguma vez na sua vida? Exatamente essa pergunta que eu te fiz, exatamente isso que você escutou. Se você está cansado de viver uma vida de privação financeira, você quer mudar a situação que você está vivendo através da extração de ouro manual, eu tenho uma notícia para você. Esse vídeo foi pensado exatamente para te ajudar a dar aquele pontapé inicial e mudar a sua vida financeira. É bem provável que você já tenha tido a curiosidade de saber como é a rotina de um galimpeiro e tenha muitas dúvidas, assim mesmo como talvez o quanto isso pode lhe render. E isso é muito normal, é muito normal ter essa curiosidade, até porque todo mundo uma vez na vida já desejou aí encontrar um grande tesouro e mudar a sua realidade. E é por esse motivo que eu vou te mostrar que é possível dominar todos os segredos que tornaram pessoas comuns em grandes garimpeiros de sucesso. E o mais importante, todos eles extremamente ricos, tá? O meu nome é Wesley Daniel, eu sou garimpeiro por profissão há mais de 10 anos e sou criador do programa completo com todos os passos principais para um caminho de triunfo na extração de ouro manual. É isso mesmo, eu criei um programa completo que vai te levar do zero até o sucesso na extração de ouro manual. E se você quer aprender detalhadamente todos os tipos de garimpe e tudo o que envolve o cenário atual da extração de ouro, não perca tempo, clique agora em Saiba Mais e venha conhecer o mundo do garimpo de ouro manual, garantir já a sua vaga antes que elas acabem. Clique no botão Saiba Mais e venha aprender com quem sabe de verdade. Garimpo Brasil, aqui você aprende de verdade.